Quer conhecer aonde é esse lugar aqui? Já deixa o like e se inscreva no canal. Fala aí galera, beleza? Estou de volta, hein? Já que está aventureiro, voltando aí a fazer os vídeos, estava meio ausente aí por causa de saúde. Vou mostrar para vocês agora, eu estou aqui na BR-495, se eu não me engano. Petrópolis-Terezópolis. Vou mostrar para vocês aqui uma cachoeira que tem na beira da BR aqui, meio escondida. Linda, linda, linda. Cachoeira da Macumba. Vou deixar nos comentários aí a localização, para quem quiser vir aqui conhecer. Vou estar mostrando para vocês um pouco aí. Vamos juntos, galera! Então galera, a rodovia está ali, a BR. Aqui tem um espaçozinho para estacionar. Hoje está vazio, o tempo está meio frio. Não sei como que é no verão. Já parei a moto aqui. Vamos lá, vamos pegar a trilha aqui. Um carro parado aqui. Placa de Terezópolis. Peguei algumas informações. Eu já estive aqui, galera, muitos anos atrás. Muito tempo mesmo. A cachoeira aqui é porra linda. Peguei algumas informações para ver como é que estava aqui, porque tem muito tempo que eu não venho aqui. Mas colega também que conheci aqui há um tempo sem vir. Então vamos pegar a trilha aqui. Tentar chegar lá. Tem uma queda dessa cachoeira aqui, galera. Tem uma queda linda, linda, linda. Show de bola. Desde que eu vim aqui, não tinha ninguém. Estava deserto. Desertíssimo. Vamos ver hoje. Não sei se o áudio está saindo legal, galera. Aproveitar para fazer o teste aí com a câmera. Porque a gente está se preparando aí para subir o topo da congonha. Estou com a GoProzinha. Com o Pro 10. Em breve. Em breve a gente vai estar fazendo o topo da congonha. Mas já estamos retornando aí. A galera que estava sentindo falta aí, galera. A galera que estava sentindo falta aí dos vídeos. Vamos voltar com tudo, hein, galera. Vamos lá, galera. Vambora. Cachoeira aqui, a trilha é curta. Porque eu me lembre... A trilha não é muito comprida, não. Mas a queda, galera... É esplêndida. Uma trilhazinha aqui, mas vou seguir a principal. Tem um carro parado aqui. Quer dizer, tinha um carro parado lá embaixo, né? Máximo que deve ter é um casal aí. Uma picapezinha. Um ou dois casais, né? Galera, já estou vendo ali a queda, hein? Essa cachoeira aqui tem uma queda linda demais. Então vou... Voltar a fazer aqueles vídeos mostrando para vocês os pontos turísticos. Aí, galera. Não sei se vai dar para vocês verem. Vamos chegar perto. Nessa cachoeira aqui tem uma queda... Monstruosa. Vamos chegar aqui. Nessa primeira beirada aqui. Olha isso, galera. Olha só que coisa linda. Galera, vou apertar o pause aqui. Para mim poder... Fazer uns outros vídeos aqui, pequenos, curtos. Daqui a pouco eu retorno à gravação. Vamos lá, galera. Vamos ir lá em cima mostrar a parte de cima. Cacheira muito linda essa cachoeira aqui. Hoje está com pouca água. Na época que eu vim aqui, estava com uma vazão. Tem um tempinho que não chove, né? Pessoal, que o carro estava parado aqui. Não vi. Só se estiver aqui no... Nesse platô aqui, porque... Lá para baixo. Não vi não. Tem uma placa aqui, ó. Não sei se tem acesso lá para o topo. Não está ali aqui, não. Tem uma trilha ali, ó. Não sei se leva lá para cima, galera. Mas a gente vai investigar. Galera. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, galera. É, tem uma trilha ali, galera, ó. Mas lá em cima não tem acesso não para lugar nenhum, não. A gente vai dar uma investigada. Olha, galera, que coisa linda. Chega que dá para sentir o vento da brisa. Aí, galera. Vamos ver aí se vale aí um like. Deixa nos comentários aí, galera. Se vocês estão aprovando. Muito show. Muito linda essa cachoeira. Muitos anos que eu não venho aqui. Muito tempo mesmo. Galera, consegui subir em um ponto mais alto. Olha isso, galera. Olha que coisa, olha que coisa mais linda. Olha isso. Galera, você que acompanhou o vídeo aí até o final, por favor, deixe nos comentários aí. Deixe qualquer comentário positivo ou negativo. Se você gostou do canal, se você gostou do vídeo, se inscreva, para mim estar produzindo mais conteúdo como esse, galera. Se você não gostou do canal, vai lá no comentário lá e fala o que pode melhorar para que você faça parte dessa família aí. Galera, muito obrigado a todos, a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho aí. Galera, tem aquela trilha subindo. Tem uma trilha aqui, olha. Eu acho que leva para o topo da cachoeira. Estou dando uma investigada aqui. Não consigo resistir, galera. Ia filmar só a queda d'água e ia descer. Mas não consigo resistir, galera. Pera aí. Estou alto já. Agora, quando eu estava filmando a parte de cima, Chegou, chegaram dois casais ali. Não sei se é daqueles carros. Daqueles não, né? Não sei se é daquele carro. Opa. Você é outro. Mas vamos lá. Vamos investigar. Acho que a gente vai sair por cima da cachoeira, galera. Galera, estou fora de forma, hein? Tem que voltar. Fazer exercícios. Aí, galera. Vamos, vamos, vamos. Vamos mudar a sequência, galera. Acho que a gente vai sair em cima da cachoeira, galera. Caraca, galera. Estamos saindo em cima. Caramba, não acredito nisso. Galera, que lugar lindo. Pena que o pessoal não preserva, né? Deixa lixo. É um lugar digno de ser preservado. Estou ouvindo o barulho de água ficando forte. Tem uma trilha subindo aqui, ó. Está mais para o alto. Tem outra descendo aqui, ó. Vai, galera. Vai, galera. Chegar ali na beirada aí, o medo. Estou de tênis. É, galera. Aqui em cima não tem... Parece que não tem poço mais. Aqui é só para desbravar mesmo. Aqui é normal. O que diferencia essa cachoeira é a queda. Muito show. Muito show. É isso, galera. Vou encerrar o vídeo. Deixa eu ver se dá para chegar na beirada lá. Deixa eu ver se dá para chegar na beirada para mostrar para vocês. Vou deixar o capacete aqui. Deixa eu ver se dá para chegar na bolsa. Vou escorregar aqui, galera. Já era, hein? Deixa eu ver se dá para chegar na beirada lá. Olha aí, galera. A gente lá embaixo, lá. Olha aí, galera. Valeu o like, galera. Vou encerrar o vídeo aqui com essa imagem, hein? Vou encerrar o vídeo com essa imagem. Vamos junto, galera. Obrigado aí por tudo, hein? Todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.